Entra o próximo Doente de amor Cacei remédio na casa noturna Aquele é casa noturna não, meu pai? Que conversa da mulher que é essa? Eu fui caçar um amor lá na casa noturna E aí foi pé Eu tô aqui toda zunhada É bonito tá a tua cara, acho que é pouco Cheguei lá cantando pra uma mulher lá E aí foi zunhada Era uma gata que tava lá, é? Pior que uma gata, doutor, ela zunha é a casa do irmão Tá meio infeccionada aí, viu? Eu disse, não vem aqui mais não Eu disse, tá bom, aí quando eu saí na porta Eu piquei na porta Eu cantei de novo, eu acho que eu vou cantar Procurei o amor Na casa noturna Aí ela veio de pau lá pra cá e eu, ó Caspei ele fora Além de tu cantar o músico todo errado, ainda canta ruim Por isso que a mulher quase te mata, lá É paixão, doutora É paixão, mas cantar você não sabe não, viu? Passa uma pomada pra mim aqui, pra minhas costas Vou passar Ó Toma esse remedinho aqui pra desinflamar esse arranhão aí E usa essa pomada em cima Que a bagaceira aí tá feia, viu? Ei menina, a doutora tá aí tá? Tá, pode entrar Pode entrar? Pode Doutora Bom dia, doutora 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 Que diacho é, filho do velho? Tá ficando doido da cabeça, é? Cobas pretas Menina, elas lascam uma dessas daí Dormindo, rapaz Dormindo, eu apenas me detei um pouquinho aqui, abaixei a cabeça, tava dormindo não Oxi Eu tenho que chegar aqui gritando mesmo, doutor, doutor, a fila tá em dó O senhor tem um cuidado, viu? Isso é falta de respeito, eu posso lhe prender Me prenda, doutor Lá com processão, senhora só tá tudo da tarde Lá com processão, que não é que você chegou aqui, não pode tá faltando com Falto de respeito com o funcionário público Dormindo não, doutor Deu a pena, cochilei aqui um pouquinho Quer dizer, não foi nem cochilei Eu chamei, foi muito, doutora, aqui Eu chamei bastante Eu chamei o próximo, não veio ninguém Eu pensei que não tinha mais ninguém, abaixei a cabeça um pouquinho aqui e pronto Doutora, a fila tá em nó